Uma salva de palmas para os nossos astros! Vamos conhecer o pessoal que a gente não conhece. Obrigado pela presença de vocês. É um prazer enorme ter vocês aqui, receber vocês aqui no show. Obrigado mesmo. Só que a gente precisa conhecer vocês para a gente ter uma dinâmica maior. Tudo bem? Seu nome? Tayane. Tayane? Você é bem simpática, viu, Tayane? Obrigada pela presença. Obrigada. Está ruim? Não. O que é? CC? Vê? Talvez. CC? CC? É cocô? Vê se eu pisei no cocô aqui. Não? Não. Está tranquilo, não é? Obrigado. Seu cabelo é tão bonito, é Garnier? É Garnier? Não. Não? Você viu com quem mesmo? Com a galera, não é? Está gostando do show, pelo menos? Uhum. Obrigado, viu? Não. Seu sapato é tão bonito, viu? Obrigado. Uhum. Está bem incomodada, não é? Uhum. Está bom. A gente já conversa, tá? Obrigado. Uhum. Tudo bem? Uhum. Tudo. Mércia. Mércia. Você veio com quem? Com minha família. Cadê a família? Legal. Você conhece os dias da semana? Hum? Os dias da semana. Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Isso. Está certinho. Quais? O que foi? Segunda. É um perfume bom. Ah, estou. Está vendo? É. É segunda? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Isso. São seis dias, né? Tranquilo. Não, sete. Então, conta. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Está errado, não está? Está. Depois da quinta é o quê? Sexta. E depois da sexta? Sábado. E depois? Domingo. Antes da quinta, depois da quinta é o quê? Sábado. Sexta. Não, sábado. Não, é sexta. Seu nome? Rogério. Tá, você veio com quem? Com a minha namorada. Legal. Bem-vindo, tá? Sábado. O que é? Bom, esse perfume. O meu perfume está bom? Caramba. Viu? Eu falei. Pelo menos. O que é? É gosto. É gosto. Tudo bem, querido? Tudo bom? Seu nome? Pedro. Pedro. Prazer, Pedro. Primeira vez no show de hipnose? Primeira vez. Está gostando? Sim. É bom, né? É diferente. É uma sensação agradável, assim, né? Sim. Você falou que tinha vindo com a sua namorada, é isso? Isso. Cadê a namorada do Pedro aí? Opa, bem-vindo, hein? Legal, cara. Obrigado por ter vindo, hein? Está curtindo, é bom, né? Estou. Cheiro diferente, né? É, é. É um cheiro gostoso, né? É bem gostoso, né? Você? Não, o cheiro. O seu cheiro? É, o cheiro, eu estou falando. O que você quiser, irmão. É. Quem que é gostoso? Não. Não. Gostoso o cheiro. É, eu falei o cheiro. Obrigado, viu, cara? Valeu. Depois eu falo, sei lá, tá? Perfume qualquer, tá? Só soltar aqui minha mão para eu continuar o show. Valeu. Obrigado. E encosta, fica o cheiro, é bom demais. Seu nome? Luiz. Luiz, está gostando do show? Não. Ah, merda. Ah, bosta. Você veio com quem, Luiz? Eu vim com umas 30 pessoas. Puta, também? 30? Mais ou menos. Ah, legal. Você gosta deles? Não. No meio dessas 30, está namorado, esposa? Esposa. Esposa, né? Ah, legal. Gosta dela? Não. Pergunta aí, Edu, quanto tempo ele está casado? Quanto tempo você está casado? Quanto tempo você está casado? Oito anos. Oito anos. Oito anos, né? Ah, perfeito. Você vai querer se separar? Não. Lógico que não. Isso, para ajudar. Seu nome? Fabiana. 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 Veio com quem, Fabiana? Com meu marido e o meu filho. Ah, está gostando do show? Sim. É, lógico. Legal. Quer voltar lá para o seu lugar? Sim. Você quer voltar? Ué, mas está gostando e quer voltar? Sim. Veio com o marido e o filho, né? Sim. Vai separar? Sim. Você acha que ela deve separar? Não. Não. Você acha que ele deve separar? Sim. Quanto tempo ela está casada, Edu? Quanto tempo você está casada? 14 anos. 14. 14 anos. Então vai separar, né? Sim. Vai dar um basta nesse relacionamento, né? Sim. Sim. Até porque ele pode sair com os amigos, tomar uma, não pode? Sim. Sim, lógico. Tranquilo. E voltar aí. A hora que ele quiser. Vamos imaginar o seguinte. Espera aí. Vamos dar uma defendida também no brother lá, que é o sindicato dos homens. Vem cá. Se ele quiser sair assim para ir pescar, ficar sete dias fora, pode, né? Sim. Pode. Tudo bem, né? Sim. Tá bom. Então, se quiser sair com os amigos, ficar até às cinco da manhã bebendo, pode? Sim. Legal. Você acha que ele deve? Não. Não. Você não é do sindicato, né? Não. Não. Apoia? Não. Não. Então, quer dizer que você não pode sair também à noite? Não. Não. Nem ir pescar? Não. Não. Beleza. Então, vai lá, Sônia. Evolui, hein? É. Que interessante. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Qual que é o seu nome? Flávia. Flávia veio com quem, Flávia? Com o mesmo pessoal dela. Ah, veio com a galera toda. Vieram numa caravana aí, né? De onde vocês são? Zona Norte. Zona Norte. Ah, da região do André, do Edu, ali. Deixa eu te perguntar, quantos dedos você tem em cada mão? Cinco. Cinco. Pergunta ridícula até, né? Cinco mais cinco, dez. Flávia, né? Isso. Levanta as mãos assim, Flávia. Eu vou passar assim, você conta em voz alta pra gente, pode ser? Vai lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, seis. Vamos de novo, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Não, é sete. É sete. Hã? Qual que é o seu nome? Helena. Como? Helena? Vem com quem, Helena? Eu vim com meus amigos. Cadê os amigos da Helena? Estão ali. Ah, estão ali, Helena. Você também de... São Paulo, Helena? Não. De onde você é? Sou do Rio. Ah, do Rio. O pessoal do Rio sabe mais do que o pessoal de São Paulo. Até porque está faltando, não está? Ela não está falando direito, não é? É, depois de seis é o quê, Sani? Pergunta para ela. Burra. Não, não, não. Por quê? Calma, não. Não é assim, moça. Helena, vamos contar. Ajuda ela. Vai lá, Helena. Isso. Vai você. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, bete, oito, nove, dez. Bete. Puta que pariu. Não é não. Vai você. Mostra para ela. Certo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. A Branca de Neve, por exemplo. Não é a Branca de Neve? Quantos anos? Era Branca de Neve e os? Fala para ela. Branca de Neve e os? Bete a nós. Bete a nós. Está certinho. Puta que pariu. O James Bond é o zero, zero. Helena, fala para ela. James Bond é o zero, zero. Você conhece o James Bond? Conheço. E é o zero, zero o quê? Bet, gente. Bet. Bet, gente. Ela está, a gente sabe o cheio de explicar isso aí, porque está certo. Deixa eu ver daqui, peraí. Bem, seu nome? Capivara. Qual que é a graça, caralho? É o nome comum. Seu nome? Capivara. E o seu sobrenome? Vara. Vara. Capivara, Vara. Você viveu com quem, Capivara? Com a minha esposa. Cadê a esposa? Está aqui. Tá, legal. Você já tinha participado do show de hipnose? Não. Não, primeira vez, tá? Sim. Está casada há quanto tempo? Dois anos e meio. Tá, legal. Qual que é o nome da esposa? Paula. Paula do quê? Romano. Romano. Só? Só. Não levou Vara? Não. Não, tá. Você é Capivara, Vara. Sim. Tá, e ela, Paula Romano. Sim. A união, puta, legal. Você é conhecido nas redes sociais, não é? Sim, sim. Sim, tem quantos seguidores? Olha, a última vez estava dando um milhão e pouco. Um milhão e pouco, tá. E qual que é o seu arroba? É Vara, underline, Capivara. Vara, underline, Capivara. Puta, é... Puta, eu vou... Vamos tirar uma foto, então? Vamos. Você marca a gente? Então vem cá, dá uma volta aqui. Vem cá, vamos tirar uma foto com o Capivara. Vem ali. Vem atrás do Sunny, Vara. Vem atrás do Sunny, lá. Isso. Vamos lá, vamos tirar uma foto aqui com o Capivara. Não, não, você vai? Eu não vou ficar na frente da Vara. Vamos cá, aqui, ó. Vai. Vem aqui, Vara. Vai, Vara. Não, 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 mas você não quer te sair da foto com o Capivara? Tem um milhão. Tem um milhão, mas eu já saí, né? Tem que... Pronto. Tá bom, aqui, ó. Cadê o Edu? Pronto. Obrigado. Você marca a gente lá, tá? Tá bom. Tá bom, então depois... Vamos lá. Eu vou postar aqui agora. Continuar aqui. Pera aí. 3, 2, 1, olhos abertos. Olhos abertos. Tudo bem, irmão? Seu nome? Guilherme. Guilherme. Você viu com quem? Meu pai. Caralho, irmão, você atrapalhou bem o show. Ó, o show é de hipnose, não é de dança. Eu não vi. Você não viu? Não pode dançar, caralho. Você atrapalhou. Sem querer, sem querer. Tá sem querer. Tá, senta aqui. Senta aí. É. Eu vou te dar um boi. Mas o show é de hipnose, não é de dança. Certo, Johnny? Não, Johnny. Não é Johnny? Não, Capivara. Ah, Capivara. Tá, desculpa. Porque é normal, tá? A gente faz esse show e toca algumas músicas para o pessoal se divertir. É para vocês se divertirem durante o show. Mas a pessoa, às vezes, tem vontade de dançar, só que realmente atrapalha o show. Quando a pessoa quer dançar, ela atrapalha. Porque o show é de hipnose, não é de dança. Só que a pessoa... Não, não é possível, cara. Meu Deus! Vai! 3, 2, 1, olhos abertos. Que isso. Mano, agora você passou dos limites. Agora passou. Aí não dá. Vai de castigo. É, não. Vai de castigo. Vai lá. É uma palhaçada, né? Não dá para você continuar no show. Vai lá. Tudo bem? Tudo bem. O que aconteceu aí? Senti um negócio. Aonde? Foi você? Não. Foi você? Sim. Você está pensando que foi aqui, ó? Foi ali. Puta merda. O que foi a beliscada? Seu nome? Rafael. Rafael, você veio com quem? Eu vim com minha namorada e um casal de amigos. Puta, com a namorada ainda. Caramba. Complicou, né? É, vou ter que ouvir. Inverte aqui, vai. Inverte com vocês dois para não ter problema. Pela sua experiência, eles vão casar? Não. Não? Você não vai beliscá-lo, não, né? Não. Não, está bom. Está bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Vi, hein? E aí? Quem foi? Lindo, né? Foi mesmo? Sim. É, não adianta mudar que vai continuar. Vai continuar. Tudo bem o seu nome? Gabriel. Gabriel? Você veio com quem, Gabriel? Vim com meu pai. Cadê o pai? Ali. Tá, legal. Bem-vindo, viu, Gabriel? Obrigado, viu? Sentiu alguma coisa aí, não, né? Não. Tranquilo, né? Tá bom. Capivara? Ah, não é possível, velho. Não é só acreditando. Não é... Ô, pai! Cadê o pai? 3, 2, 1, olhos abertos? Que isso, velho. Tava lá embaixo, irmão. Não podia, né? O que você tem a falar? Não tem nada. Atrapalhou de novo, né? Última vez. Eu gostei de você. Senta aqui, vai. Vai, joga o pó. Tá bom, eu gosto de você. Olha só que legal, gente. Eu trouxe aqui, ó. Vamos só juntar a galera aqui. Vocês vão um pouquinho mais pra lá. Isso aí tá bom. Boa. Por gentileza. Você pode um pouco pra lá? Não. Agora fudeu, né? Tá, não vem. Não vem. Não vem. Não vem, fica aí. Você pode ficar aqui? Não. Então vem. Isso. Pronto. Não, não sei fazer essa pergunta. Eu sou tão criativo assim. Então vai. Não, vai. Então não vai pra lá. Aí não consegue levantar. Não. Tá bom. Olha só que legal. Eu trouxe aqui um pó chamado pó hipnótico. Toda vez que eu jogo esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente. É gostoso, né? É. 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 Conhece o pó? Vai lá, né? Você viu que ela ainda assumiu, né? Assumiu que beliscou, né? Não vai beliscar mais. Fica na paz. Segura ele aí. Conhece? Ela não sabe contar, né? Estrapalhou três vezes o show, cara. Sério. Não, o pessoal lá, tava pensando, falei, não pode. É um absurdo, né, Jorge? É Johnny? Não. Ah, não. Capivara. Ah, puf. Vara. Tudo bem? Tudo. Legal. Quase o bumerangue. Joga e volta, assim. Olha lá, ó. Voltou antes do previsto. Tudo bem? Uhum. A gente tem duas opções aqui. Ou a gente fica conversando a noite inteira, ou você quer dormir. O que você quer? Dormir. Mas eu não consigo fazer isso com você agora. Abre a mão, abre a mão, abre a mão, abre a mão. Eu vou jogar o pó hipnótico na sua mão. Sua mão tá cheia de pó. Se você quiser dormir, é só jogar o pó no rosto que você dorme. Senão a gente fica conversando a noite inteira. Você que você quer... Uma salva de palmas para os nossos astros. Não deixa eu nem falar. A galera que veio com a...